Música Recebei o Espírito de amor Como o Pai me enviou Os envio para anunciar Que o novo Rei recebei o Espírito de amor Como o Pai me enviou Os envio para anunciar O novo Rei Não tenhas medo Dou-vos minha paz Vem descoragem E te anunciar Recebei o Espírito de amor Como o Pai me enviou Os envio para anunciar O novo Rei Recebei o Espírito de amor Como o Pai me enviou Os envio para anunciar O novo Rei Minha alegria Minha alegria Será a sua força Sopro de vida Sopro de vida Sopro de vida Te sustentará Sopro de vida Te sustentará Os envio para anunciar Os envio para anunciar O novo Rei Minha alegria Seu���ak Minha alegria For as